Fala meus pescadores, estou com algumas novidades, que não é novidade, Top Gun 80, 8 gramas de peso, uma Zara, um pouquinho de stick, ainda não conheço ela na verdade, primeira vez que eu estou adquirindo, mas está aí, vou ver se pesco esse final de semana com ela, fazer um teste, porque realmente eu nunca pesquei com ela, só vi alguns vídeos, e apanhei mais uma Ninja 85, também uma Zara, também pode dar uma pontinha de vara aí no stick, transparente do olho verde com umas arruelas azuis aqui, linda demais, achei linda, vamos ver o que ela vai me dar, de presente, né, ela tem 9 gramas e ponto 6, e vamos dar um comparativo aqui com as duas, deixa eu ver como é que eu faço, está vendo, uma é 85, tem 5 centímetros a mais, tem um pesinho a mais, 10 gramas a mais, 8 gramas, 9 gramas e ponto 6, tem umas esferinhas, a Top Gun tem umas esferinhas bem bonitinhas aqui, amarelinha por dentro, acho que é um banho, interessante que ela tem uma na cauda, a Ninja tem uma na cauda fixa também, porém tem uma na cabeça, fixa na cabeça, e a Top Gun são 3 no corpo soltas, que também vai para a cabeça, tem uma barreiriazinha se balançando, ela cai na cabeça, eu creio que no movimento ela dá o equilíbrio e para virar a Zara, né, você vê as duas aí, ó, essa aqui tem um corpinho mais gordo, né, tem mais barriga, essa tem menos, mas vamos ver o que é que dá, eu quero é presente, eu quero é Tucunaré, quero traíra, quero roubá-lo, valeu pescadores, uma boa pesca para vocês esse final de semana, valeu!